Salve, salve, galerinha top do canal, Robo Flamengo, saudações do Bruno Negras. Vamos acompanhar aqui, galerinha, mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Vamos acompanhar aqui o torcedor do Palmeiras, lá do canal Opina Pouco, fazendo a cobrança para a titia Leila, fazendo cobrança por contratações. Claro, porque ele está vendo aí um Flamengo ativo e agressivo nas contratações. O goleiro Rossi, Ala do Atlético Mineiro, Luiz Araújo, Claudinho aí, que muitos estão falando que está em andamento. Vamos acompanhar aí, o torcedor do Palmeiras está meio preocupado. E depois temos uma informação muito importante, muito interessante, com o Vendê Casagrande a respeito do volante Alan. Todos os dois canais aí, link abaixo da descrição como crédito. Vamos acompanhar esse vídeo aí, galerinha. Está muito legal, está muito maneiro. Deixe seu comentário, é muito importante aqui no canal. Para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e dá notificações para todos. Deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. A nossa equipe hoje é boa, sim, ela é boa. Ela é competitiva? Sim, ela é competitiva. Mas existem espaços e lacunas que, mano, que precisam ser preenchidas. E olha só, Claudinho, Ala, Wallace, Mateuzinho, todos os jogadores que já foram especulados no Palmeiras. E o Palmeiras, ele nunca vai além da especulação. O Palmeiras nunca vai além disso. O Palmeiras nunca traz negociações muito assertivas. Sempre negocia... As negociações assertivas do Palmeiras são negociações como o Rafael Navarro. São negociações como o Jailson, que, inclusive, estava sem clube na época. Pode ser que alguma dê certo? A do Murilo, por exemplo, foi assertiva. Deu certo. Só que em mais de 100 milhões, a única que deu certo foi a do Murilo. Justamente é que o Palmeiras não pagou. Luvas não pagou nada. Então não é turma para o ambiente, a questão não é ser profeta de apocalipse. A questão é que nós queremos uma equipe mais competitiva. O problema não é a Leila trazer avião. Mano, quer trazer avião para emprestar para o Palmeiras, para fretar para o Palmeiras. Vai facilitar a logística do clube? Vai fazer com que os jogadores se desgastem menos? Perfeito. Sim, claro. Mas não venha com deboches na coletiva, entendeu? Não venha com deboches para falar, fazendo analogias do avião, como um reforço esportivo ali em campo para o Palmeiras. É isso que os caras ficaram putos. É isso que a mídia alternativa não gostou. É isso que a torcida organizada não gostou. As frases de deboche, das analogias que não fazem sentido nenhum e de ver como o Palmeiras é passivo no mercado. Aí vem torcedores rivais fazendo vídeo falando assim Ah, o palmeirense nunca está satisfeito com nada e tudo mais. E chove de elogios ali ao vídeo. Nossa, é verdade. Nunca está e tudo mais. Ah, sou palmeirense e é verdade e tal. Só que, cara, essas pessoas não sabem o que o Palmeiras passou lá atrás. Pessoas torcem às vezes para clubes que estão totalmente desgastados, que estão totalmente defasados. E é justamente por estarem assim que nós não queremos que o Palmeiras continue tão apático e tão fraco no mercado como ele fica e como ele faz. As pessoas vivem de especulações que nunca vão em lugar algum. Agora estão falando em Salazar, estão falando em Wallace. Cara, eu duvido muito que alguma dessas negociações serão conduzidas. Já teve tanto jogador que foi especulado para o Palmeiras e no fim terminou no Flamengo, no fim terminou no Atlético Mineiro. Entendam uma coisa. Parem com a síndrome de vira-lata. Parem de achar que investimento em reforços e jogador é apenas quando o time está passando por crise. É apenas quando o time não conquista títulos. Muito pelo contrário. Nós, brasileiros, temos que parar com essa cultura de pensar assim. O time está ruim, então precisamos de reforço. Ah, não. Não está ruim, estamos ganhando. Então está bom, deixa do jeito que está. Não, cara. É evolução, entendeu? É sempre pensar em melhorar. Sempre pensar em subir o sarrafo. Sempre pensar em melhorar o seu desempenho esportivo, a sua performance. Trazer jogadores que venham prontos para resolver o problema. Agora nós temos Zé Rafael machucado. E quem que vai substituir a nossa posição de volante? Já que nenhuma negociação foi conduzida com o volante para substituir o Danilo como foi prometido. Então, meu amigo, é justamente para não ser esses péssimos exemplos de equipes hoje, sabe? Que fazem campanhas ridículas, que vivem em dívidas financeiras, não ganham títulos expressivos há anos. É justamente isso que nós não queremos lá no futuro. Não é porque a gente ganhou o Brasileiro no passado, não é porque somos tri campeões da Libertadores, que a gente vai permitir com que o Palmeiras seja apático, com que o Palmeiras seja parado no mercado. Muito pelo contrário. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Galerinha, já vamos acompanhar o Vendê Casa Grande aí. Você viu que o torcedor do Palmeiras, ele falou as mídias alternativas do Palmeiras, os torcedores do Palmeiras. Claro que não é só ele que está reclamando a não vinda de contratações do Palmeiras. e tudo porque está vendo a movimentação em cima do Flamengo. Ou seja, o Palmeiras é um time que olha para o Flamengo diferente e o Flamengo também olha para o Palmeiras de uma maneira diferente quando se trata de contratações. E o pessoal está preocupado, sim. Essa é a realidade. Galerinha, vamos acompanhar aí o Vendê Casa Grande, trazendo as informações aí de Alan, do Atlético Mineiro, que ainda faltava só um detalhezinho. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Mais um vídeo no canal Vendê Casa Grande. Um vídeo maravilhoso. Sabe por quê? No vídeo de mais cedo eu falei eu espero ter notícias sobre o Alan mais tarde, no próximo vídeo. Por quê? Porque eu sabia que teria uma reunião importantíssima para fechar, sacramentar de vez a contratação do Alan e acabar de vez com essa novela. O mecanismo e solidariedade que era o entrave não é mais. O Flamengo aumentou um pouquinho de nada a proposta e o negócio vai sair, o Alan viaja até sábado ao Rio de Janeiro. Eu vou contar todos os detalhes dessa informação no vídeo de agora. Quatro meses, conversando, a verdade é essa. O Flamengo negociou a contratação do Alan durante quatro meses. Desde quando o Palmeiras tentou a contratação lá no primeiro semestre, o Flamengo logo depois entrou ali na briga, digamos assim, e vem conversando e negociando com o Atlético Mineiro. Uma longa novela. A verdade é essa, galera. Com muitas, não vou dizer nem muitas idas e vindas. Na verdade, com muitas pausas. Porque a todo momento o Atlético Mineiro dava o ok para o Flamengo e depois fazia uma nova exigência. Uma nova exigência. Uma nova exigência. É um negócio que está certo. Está certo. Vai acontecer. Os clubes já trocaram a minuta de contrato nessa quinta-feira. Já teve acordo. O acordo final teve também. O que estava pesando? O que estava sendo entrado? O pagamento do mecanismo de solidariedade aos clubes que têm direito lá na FIFA. E são alguns clubes. Aí o Atlético Mineiro queria que o Flamengo pagasse. O Flamengo falou, não. Vamos dividir. Aí ficou nessa briga aí. Nessa entrada aí durante, sei lá, desde sábado. Desde sexta-feira. Desde sexta, que foi quando a gente trouxe a informação aqui. A ala fechada é do Flamengo e tal. Desde sexta. Aí hoje teve uma reunião super importante. Tanto é que no vídeo de mais cedo eu falei para vocês. Olha, eu espero ter novidade. Porque eu sabia que teria essa reunião. Eu só não podia falar porque a pessoa me pediu. Não fala. Não fala nada da reunião. Pouca gente sabe. Não sabia que fui eu que te falei. Beleza. Sabia da reunião. Teve a reunião. Os clubes chegaram num acordo final. O que vai acontecer? Eles vão dividir o mecanismo de solidariedade, o pagamento. E o Flamengo aumentou a proposta de 8 milhões de euros para o Atlético Mineiro para 8 milhões de euros e 100 mil. É isso. 8,1 milhões de euros. O Flamengo aumentou a proposta em 100 mil euros para que o negócio saia. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E nós também tivemos acesso à forma de pagamento que o Flamengo fez com o Atlético Mineiro. Acesso mesmo. A gente vai falar valor por valor aqui. Valor detalhado. Preste atenção para vocês terem noção de como é a apuração aqui no canal Vene Casa Grande. São quatro parcelas. Uma parcela à vista, no valor de 3 milhões de euros, 543 mil e 750. A segunda parcela será no dia 7 de janeiro de 2024, no valor de 2 milhões de euros, 531 mil e 250. A terceira parcela será no dia 7 de julho de 2024, no valor de 1 milhão de euros, 316 mil e 250. E a quarta e última parcela, no dia 7 de dezembro de 2024, será no valor de 708 mil euros e 750. Totalizando 8 milhões e 100 mil euros. Para mim, uma baita negociação. Baita negociação que o Flamengo fez. Tá aí, galerinha. Vene Casa Grande, trazendo todas as informações aí do rolante. Alan, bom jogador, né? Já falei já. Gosto muito desse jogador. Jogador inteligente. Jogador que conhece os atalhos do campo. Tem uma ótima saída de bola. Agora, a respeito desse mecanismo aí, eu dei uma olhadinha ontem no Twitter. O Flamengo quer, ou o São Paulo quer muito esse jogador, viu? Porque, pelo que eu entendi, o Flamengo não tinha obrigação nenhuma de pagar esse dinheiro aí. Mais de 500 mil reais, um pouco mais. Ou seja, meio milhão de reais. Mais um dinheiro aí para o Atlético Mineiro, que saiu muito bem aí nessa negociação aí. Mas, bom jogador. Tomara que venha e jogue bola. Acredito que ele vai brigar por posição ali com o Thiago Maia, na minha opinião. Eu já falei aqui no canal e tomara que jogue bola, né? Tomara que vista bem aí o manto sagrado que dê resultados à nação rubro-negra. Clarinha, deixe seu comentário aí abaixo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Sempre. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.